Sabe quem vai faltar na festa de Natal? O aniversariante do dia. Como na noite do seu nascimento, ninguém lhe abriu as portas e Jesus não tem onde repousar. Não há espaço pra ele nas casas dos hipócritas de ceias fartas e corações vazios. Nasceu hoje o Salvador, que é Cristo Senhor. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade.